. O programa Ponto de Vista recebe hoje o desembarcador Vigílio Macedo Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Que vai nos falar sobre a sua instituição e como ela funciona no Rio Grande do Norte. Órgão do Poder Judiciário, o TRE é encarregado do gerenciamento de eleições em âmbito estadual. E tem por órgão revisor de suas decisões o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Na nossa legislação cabe ao TRE o controle e fiscalização de todo o processo eleitoral. Do registro dos diretórios dos partidos políticos, da impressão de boletins e mapas de apuração durante a contagem dos votos. O TRE ainda é responsável pelo cadastro dos eleitores, pela constituição das juntas e zonas eleitorais e pela apuração dos resultados das eleições com a subsequente diplomação dos eleitos. Meu caro desembargador Vigílio, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de participar conosco desse programa de hoje, que será muito elucidativo para você, caro eleitor. E, desde já, agradecendo pelo próprio telespectador, que vai ficar encantado com o que nós vamos conversar. Eu queria iniciar a pergunta, desembargador, presidente do TRE. O TRE é órgão do poder judiciário e ele é regido, salvo engano, pela lei 4.737. Eu queria saber desde quando ele existe e como é que é a atuação dele aqui no Rio Grande do Norte. Veja bem, os tribunais regionais eleitorais, porque existe um em cada unidade da federação, ele é um órgão do poder judiciário nacional que tem como cúpula o Tribunal Superior Eleitoral. Tem assento constitucional, ou seja, ele está previsto na nossa constituição desde a sua criação lá para a década de 30 com o velho deputado Assis Brasil. De lá para cá, a lei que você fez referência é exatamente o nosso Código Eleitoral, de 1965, que foi praticamente referendado pela Constituição de 88, naquilo que os constitucionalistas chamam de recepcionado. Ou seja, embora ele seja de 1965, a Constituição de 1988 o recebeu e ele continua em vigor. Então, é um órgão que tem por missão a garantia da lisura do processo eleitoral. Essa é a missão da Justiça Eleitoral. Tem como órgão de cúpula o Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, e em todos os estados, em cada um dos estados da federação, inclusive o Distrito Federal, nós temos um TRE. Então, o nosso tribunal é exemplo dos demais, vem exatamente desde a sua criação. Como é que funciona na prática essa ligação hierárquica dos TREs, nesse caso, com o TSE? Veja bem, não há propriamente uma hierarquia no sentido de uma subordinação. Nós temos uma atividade jurisdicional, onde nós julgamos, a exemplo do que ocorre na Justiça comum, na Justiça Federal comum, na Justiça do trabalho, enfim. Nós temos uma vinculação jurisdicional, mas temos uma administrativa também. Essa realmente há uma hierarquia, ou seja, nós praticamente cumprimos aquelas determinações que são orientadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. No mais, nós julgamos aqui as causas relativamente às eleições municipais e as causas relativamente às eleições estaduais. Notadamente, no caso dos estados, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. E no caso das municipais, nós temos o prefeito e os variadores. Vigílio, recentemente houve aqui no Rio Grande do Norte, no país todo, também se eu não me engano, mas aqui, de modo especial, uma atualização biométrica. Qual foi o resultado dessa atualização biométrica aqui no âmbito estadual? Olha, nós podemos dizer que foi um sucesso. Foi um sucesso. O desembargador Amil, que é o desembargador João, que iniciaram isso no Rio Grande do Norte na gestão anterior, ou seja, no bienio anterior, praticamente tornou o Rio Grande do Norte o Estado quem primeiro se adiantou nesse processo. O que é o processo de biometria? É exatamente transformar o reconhecimento do eleitor através da sua digital. Nós, aqui no Rio Grande do Norte, fizemos isso no processo de revisão, que é muito maior do que uma revisão ordinária, onde não se está obrigado. A biometria que nós tivemos aqui, ela foi obrigatória, que aí teve um caráter de revisão, onde todos os eleitores de determinados lugares aqui, veja bem, Nelson, no Rio Grande do Norte nós temos 49 municípios com o processo de biometria efetivado, inclusive a capital. Significa algo em torno de 52% do nosso eleitorado. O Rio Grande do Norte tem hoje um eleitorado de mais de 2 milhões e 230 mil eleitores, dividido entre homens e mulheres. As mulheres são as campeãs. Hoje nós temos um eleitorado feminino de 1 milhão, 203 mil eleitores femininos e 1 milhão, 101 eleitores masculinos. Então, objetivamente, o processo de biometria é a garantia de uma maior lisura. É bom que se diga, por outro lado, que nós trocamos a pressa, vamos dizer assim, uma maior rapidez no processo de votação, pelo princípio da segurança. Na biometria nós temos uma maior segurança, na certeza de que aquele eleitor é verdadeiramente ele e de que o voto dele dado vai ser apurado. Agora, é bom também que se alerte a população que isso vai demorar um pouquinho, até porque vai ser a primeira vez o uso da biometria. É melhor demorar um pouco e votar consciente do que atabalhadamente. É, apressadamente. Apressadamente. Vigílio, são quantas as zonas e as secções eleitorais do Estado? Veja bem, nós temos no Estado do Rio Grande do Norte quase 7 mil sessões eleitorais. Isso significa 1.560 lugares de votação, porque nem sempre uma sessão corresponde a um lugar de votação, porque numa escola, por exemplo, nós temos várias sessões eleitorais. Então, nós estamos nos aproximando de quase 7 mil, das 6.927 secções eleitorais em todo o Estado do Rio Grande do Norte, dividido em 1.563, salvo engano, acho que é exatamente isso, lugares de votação. Essa é a nossa distribuição no que diz respeito aos lugares de votação no Rio Grande do Norte. Caso haja alterações desses locais, por qualquer razão, prédio está interditado ou algo semelhante, como é que o eleitor pode ter acesso a essas informações? Ah, muito bem. Sobretudo em razão da biometria, nós tivemos mudanças substanciais, ou seja, muito grande nos lugares de votação. Razão pela qual nós estamos orientando os eleitores a que procurem antecipadamente saber o lugar de votação para essa eleição, porque nem sempre o lugar de votação para essa eleição agora de 2014 vai corresponder ao lugar de votação das eleições anteriores. Nós temos um endereço eletrônico, que se chama o site, o sítio, chamado Endereço Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral, que é www.tre-rn.juizjusdejustiça.br. Nós também temos um disque eleitor, que é o 0800-084-5000. Através desse telefone, o eleitor poderá saber, além do lugar de sua votação, saber também se ele está regularizado. O sistema de urna eletrônica é seguro? É. Isso aí nós já tivemos ao longo da criação, desde a criação das urnas eletrônicas, e é bom dizer que a cada eleição, vários países, por exemplo, nós temos uma informação de que para estas eleições, mais de 100 países estão vindo ao Brasil, através de delegados, para exatamente conhecer o nosso processo eleitoral, que é muito elogiado. É muito elogiado. Sobre a garantia, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, concede em Brasília, já através da sua Secretaria de Tecnologia e Informática, já convocou, inclusive, a sociedade civil, vários hacks, que essas pessoas que gostam de fuçar, de fazer, entrar nos sítios, nos direitos eletrônicos, para mudar. O TSE já fez isso, convocou esse pessoal lá para tentarem entrar no sistema da urna eletrônica, e não se conseguiu. Que beleza. Então, o nosso sistema de urna eletrônica já foi testado, retestado, e tritestado, se essa expressão assim existir. Que beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. O TSE já fez isso. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Viva o sabor, viva essa alegria. O sistema Fé Comércio marcou as comemorações das suas boldas de platina com o seminário Fé Comércio RN 65 anos à frente, que teve a presença do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e também do jornalista especializado em economia, Carlos Alberto Sardenberg. Eles fizeram análise da nossa atual situação econômica e mostraram as perspectivas para os próximos anos, considerando o resultado das eleições de 2014. Meu caro desembargador Vigílio Macedo Júnior, presidente do nosso TRE, como se faz denúncia sobre alguma irregularidade que ocorra no dia da votação ou até mesmo denuncia sobre alguma irregularidade dos próprios fiscais? Olha, em primeiro lugar, essas denúncias, os canais anteriores ficam abertos, quais sejam o endereço eletrônico do tribunal, que eu já disse aqui, o www.tre-urn.juiz.br, o telefone também, o 0800-084-5000, e pode-se ir procurar o promotor. Nós temos aqui um promotor eleitoral que está na propaganda eleitoral, que é o doutor Manuel Onofre Neto, que já é sabidamente conhecido da nossa sociedade civil, foi procurador-geral de justiça, tem um trabalho muito atuante, inclusive já nessas eleições. No dia da eleição, os canais são os mesmos, pode-se, inclusive, comunicar à própria mesa qualquer incidente do que diz respeito à violação, o candidato que chegue com um grande grupo de pessoas, por exemplo, que não pode. São aquelas manifestações que certamente eu responderei um pouquinho mais adiante. Mas os canais são os mesmos. A justiça eleitoral, é bom dizer, que no dia 5 nós vamos estar em permanente plantão. Às 8 horas da manhã do dia 5, eu vou abrir a sessão do TRE, e só vamos encerrar essa sessão ao término da votação, da apuração da votação. Acredito que lá pelas 23 horas... Eu estou, inclusive, contrariando um pouco a minha equipe técnica do TRE. Eu acho que a gente deve ir um pouquinho mais em função da biometria. Mas qualquer ilícito, qualquer violação da lei eleitoral, procura-se a justiça eleitoral nesses lugares já... Perfeito. O que é que se pode e o que é que se não pode fazer no dia da eleição? No dia de eleição? Olha, essas proibições já são objeto de resoluções bem anteriores que nós fazemos questão de publicar. Nós temos um livrinho que foi divulgado sobre o dia da eleição. Além do mais, isso também é divulgado. Nós procuramos fazê-lo também no próprio dia. O que não pode é exatamente manifestação coletiva de candidatos. É evidente que o eleitor pode ir para a sua votação portando a sua bandeira isoladamente, a camisa do seu candidato. Enquanto a isso, não há proibição. Agora, o ajuntamento, a aglomeração de pessoas em qualquer lugar que seja não vai ser permitido. Nós estamos, inclusive, também referendando uma portaria da Secretaria de Defesa Social no que diz respeito à proibição de venda e de consumo de bebida alcoólica público. Você pode, no caso, no interior da sua casa, absolutamente ser autorizado para isso, até porque não podemos invadir o domicílio de quem quer que seja. Mas, basicamente, as proibições no dia são essas, no sentido da proibição de comício, da proibição de ajuntamento, aglomeração de pessoas para divulgação de seus candidatos. Não podemos permitir, como não será permitido, ou também a aglomeração de pessoas portando muitas camisas dos candidatos, com bandeira. É mais por aí. O TR está preparado para conter ou punir esses abusos, quando eles acontecerem? Ah, olha, hoje nós podemos dizer que nós estamos com o exército, vamos dizer assim, um grupo muito grande no quesito segurança, em todo o Estado, porque não é só Natal. Veja bem, nós, nessas eleições, nós vamos contar com, primeiro, com o exército. O exército vai funcionar em 48 municípios, equivalente a 18 sessões eleitorais. Nós vamos ter lá a presença da chamada Força Federal, o exército. Nós vamos ter a Polícia Federal, nós vamos ter o Corpo de Bombeiro, nós vamos ter algo em torno de 3.200 policiais militares, nós vamos ter a Polícia Civil também ajudando, a Polícia Federal no que diz respeito da necessidade de instauração de inquérito. Nós vamos ter um grupo também de servidores da Justiça Eleitoral em todas as sessões eleitorais, ou seja, quase 7 mil sessões eleitorais de 1.560 lugares de votação. Então, nós vamos ter realmente uma grande equipe no quesito fiscalização. Vigílio, uma coisa que eu gostaria de saber, eu tenho a impressão que também o nosso telespectador, voto de protesto, mudando só um pouquinho a sintonia da pergunta. Voto de protesto, votando branco ou votando nulo, isso beneficia a quem? Não beneficia nem prejudica. Isso que se tem no subconsciente, no imaginário das pessoas, isso não existe. Você votar nulo ou votar em branco, isso não ajuda nem desajuda ninguém. Isso não ajuda nem desajuda ninguém. Quer dizer, o que nós podemos ter é a possibilidade de mais de 50% dos votos serem anulados, o que implica na anulação da eleição. Quer dizer, é a única hipótese. Que não passa na cabeça de ninguém de bom senso, até porque, do ponto de vista pragmático, prático, isso não aconteceria. Então, esse voto de protesto, no que de respeito, anular ou votar em branco, não há prejuízo. O eleitor fica à vontade. Isso não prejudica, também não ajuda a ninguém. Então, talvez, para o eleitor, seja, de fato, melhor votar, pelo menos naquele que ele considere o mais próximo das suas ideias, melhor do que votar em branco ou nulo. A mensagem que a justiça eleitoral, e eu como cidadão, que faço também, é que acho que o eleitor tem que votar. Eu sou de uma geração que nós passamos muito tempo sem poder exercer o voto. Hoje eu voto até para presidente, até para síndico de prédio. Na universidade, que eu sou professor também da UFRN, quando tem eleitor lá para diretor de centro, diretor do departamento, que eu sou do departamento de direito privado, eu gosto. Eu acho que a gente, nós, dessa geração de 60, que ficamos muito tempo, não podemos deixar de alertar essa turma mais jovem, essa juventude, de que é preciso votar. Nós devemos votar. Há um ditado que diz que, se nós não votarmos, os maus poderão assumir os lugares dos bons. Sem dúvida. Sem dúvida. Como é que faz o eleitor que está em trânsito, ou no próprio país, ou no exterior? Veja bem, todas as sessões eleitorais de todo o Brasil, não é, não vai ser franqueado absolutamente o voto em trânsito. O voto em trânsito só será permitido, e isso é bom que seja muito claramente dito. Aqueles eleitores que até no dia 21 de agosto passado, disseram que não estaria no seu local de votação. Por exemplo, eu teria a certeza que não estaria em Natal, no dia 5 de outubro. Eu estaria em Brasília. Isso aí foi cadastrado. E no dia 5 de outubro, em Brasília, eu vou procurar lá uma sessão eleitoral, que vai ser amplamente divulgada, para exercer o meu direito de voto, e apenas para presidente da república. Agora, fora isso, não há condição. Se ele não tivesse cadastrado até o dia 21 de agosto, ele não vai votar. Agora, as justificativas de voto poderão ser feitas em qualquer sessão eleitoral do Brasil. Você não, por exemplo, você vota em Natal e vai estar em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em outro lugar qualquer, você pode se dirigir para fazer a sua justificativa. Caso contrário, não faça. Você vai ter até para o primeiro turno, dia 6 de dezembro, e para o segundo turno tem uma outra datazinha que também é em dezembro. Perfeito. Não saia daí. E aí nós voltamos em instantes para o nosso terceiro turno. Tchau. 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 Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse. Acessando o site blog.devista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje. Viva o sabor, viva essa alegria. Está bom. Com sabor de verdade para o seu dia a dia. Está bom. Todo mundo adora e sempre pede mais. Porque tem qualidade em tudo que ela faz. Está bom. Viva a alegria. Está bom. Viva o sabor. Está bom. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar. Com tranquilidade e segurança, com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida, sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado, com a Promater você pode contar. Hospital Promater. Um hospital completo, carinho e respeito pela vida. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ele ganha em rentabilidade. E agindo assim, garante o sucesso do seu próprio negócio. Seja ele em uma clínica, um consultório, ou mesmo ele enquanto profissional liberal, das áreas de saúde e também do magistério. Por isso, se sente cada vez mais satisfeito. Para você saber mais informações sobre a Unicred Natal, basta ligar para o telefone 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o desembargador Virgílio Macedo Júnior, presidente do nosso TRE. Virgílio, terminada a eleição, como é que se processa a divulgação dos resultados? Imediatamente após o encerramento da votação, nós temos locais que são 90 em todo o Estado. Só em Natal são 24, que nós chamamos de lugares de totalização de votos. Os pendrives das urnas, após o encerramento da votação, serão enviados a esses locais, que por sua vez transmitirão diretamente para uma central no TRE. Nós temos uma comissão de totalização de votos, que é presidida pelo juiz Arthur Bonifácio, e mais ainda o juiz Esverlando e Eduardo Guimarães. O TRE pode impor critérios para a realização de pesquisas eleitorais? Pode, e o faz. Bem antes do início do processo eleitoral, o TSE publicou uma resolução de que as empresas responsáveis por consulta devem previamente preencher alguns requisitos de ordem objetiva. Tem que comunicar qual é o período, as pessoas que serão consultadas, o sexo masculino, feminino, enfim. Há todo um critério que as empresas devem preencher e se cadastrar no TSE e nos TREs. Vigílio, como é que se regulamenta e como é que são fiscalizadas as questões de partidos, as questões partidárias, como, por exemplo, as contas e os fundos partidários? Ah, isso tem um controle efetivo da justiça eleitoral. Nós temos um órgão nos TREs e no TSE que é de controle interno, que é responsável pela verificação dessas prestações de contas. Todos os partidos, todos os candidatos em eleições, eles são obrigados a apresentar periodicamente as prestações das suas contas. E isso nós controlamos através de um processo de verificação quanto à regularidade dessas despesas eventualmente feitas. Partidos que não cumprem essas regras prejudicam os seus candidatos? Prejudicam os candidatos em si, não. Eles são, em si, os partidos pré-julgados, porque eles são, mais das vezes, condenados a perder valores na distribuição dos chamados fundos partidários. Então, o partido que vem a ser, vamos dizer assim, condenado no eventual má prestação de contas, eles perdem recursos. Perfeito. E para que serve a corrigedoria regional eleitoral? Há um papel, e isso vem sendo feito pela nossa atual vice-presidente, que também acumula a função de corrigedora, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. A função da corrigedoria é uma função sensória, fiscalizar os atos dos juízes, as funções da justiça eleitoral no que diz respeito à primeira instância. E como é que funciona a escola judiciária eleitoral? Essa escola é o braço pedagógico de ensino de todos os tribunais. Cada tribunal, em cada unidade de federação, possui a sua escola. Nós temos uma escola aqui, que é presidida pelo juiz Arthur Cortez, que tem uma função atuante. Hoje nós estamos indo às escolas dos bairros periféricos, exatamente transmitir ao eleitorado a questão do voto. E isso tem sido através de uma distribuição por escola. A desembargadora Maria Zeneide, inclusive, eu lhe sugeriria, Nelson, a convidá-la aqui para uma entrevista. Maria Zeneide Bezerra, que ela é muito atuante nessa questão das escolas. É muito interessante, realmente, muito importante, o público dessas escolas judiciárias. Em primeiríssimo lugar, qual é esse público que ela atinge? É o eleitor. Basicamente é o eleitor. O eleitor desde, não o eleitor que está já no processo de cidadania, mas aquele que vai chegar a ser eleitor. Nós temos isso, cursos e palestra para alunos do ensino do primeiro grau e do ensino médio, e também para universitários. Desembargador, eu teria outras perguntas a fazer, mas eu vou fazer a última pergunta, que o nosso tempo já está se esgotando. Como o Tribunal Regional Eleitoral atua quando ocorre segundo turno? Eu faço essa pergunta porque pode haver segundo turno, inclusive no Brasil, de modo que, como é que é a atuação do TRE? É, na eventualidade, na hipótese de haver segundo turno em qualquer lugar, a máquina dos TREs funciona igualmente como funciona no primeiro turno. Tudo funciona, o sistema de julgamento de processos, a Secretaria de Tecnologia de Informática, a Diretoria Geral. Então, o tribunal, ele não para. Se eventualmente vier a ocorrer o segundo turno, toda a estrutura, toda a logística dos tribunais, eles continuam funcionando. Desembargador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou imensamente de assistir. Foi muito alucidativa. E, mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção e ter vindo ao programa Ponto de Vista. Eu que agradeço, Nelson, a sua generosidade. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, que é a razão maior da existência do nosso Ponto de Vista. Na certeza de que no próximo programa, traremos aqui o outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RM. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Esté bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Seus sonhos sem juros. Tchau, tchau